Fala galera, beleza? Pessoal, vamos mostrar o atendimento dos animais Porém não é nesse local aqui Não deu pra fazer abertura no local lá Tava meio tontuado lá Devido a uns perus que estavam surtos, carneiros E nego falando um monte de palavrão lá E não deu pra fazer abertura Mas tá bom, a gente tá fazendo agora Então desde já, a gente já agradece demais Quem tem acompanhado o canal aí Deixado seus likes, seus comentários E tem se inscrito no canal A gente agradece demais Comentários ajudam demais Ajudam a gente a fazer conteúdo Aqui reforça o pedido Deixa seu like, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E deixa seus comentários aí, beleza? Ah, compartilha o vídeo O vídeo, ajuda a nossa Valeu, bora lá É, você não lembra da batatinha? Não lembro, mas não lembro o que aconteceu Aquela vaca chifruda Eu lembro dela Um dia ele chegou lá no curral cedinho, moço Era quando vinha aquele senhorzinho lá da pampa, sabe? Rapaz E o ruim que a vaca agora pegou ele mesmo Pegou o que? É Um dia aquela vaca ela expulsou dentro do curral, moço Mas também Um dia que eu entrei dentro do curral lá Motivado Ah Não viu, bosta Tirar só um pouquinho aqui, filha Seu casco dobrou Dependendo se você passar do ponto, sim Você passa calor pra parte interna do casco, né? Mas É que É quase Você tem que levar em consideração Nem quando vai ferrar quente Você tem Quando vai queimar o casco do cavalo Do animal Queijo burro Tem um certo tempo que você Limite pra você Ficar com O ferro quente no casco, né? Coisa de Três segundos e arranca fora Isso Agora se o cara ficar Direto com Com fogo ali Localizado Aí dá merda Tá Porque se Se doer Se assim Se O animal também não Não deixa, né? O animal já dá cara Olha O animal Onde você vai, filha? Ajuda a nós Ajuda a nós ai senhor já está pedindo socorro aí dá para ser amolado a grosa um rebolo de de feltro ou de sisal você volta a cerda a grosa 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.